Criou-se, por estas e aquelas decadências, a ideia de que, entrando pelas fias do casamento, não é preciso abraçar a perfeição e não é preciso caminhar rumo à santidade. Não é verdade. O casamento tem o objetivo de santificarem-se os cônjuges, de santificarem a prole, os descendentes. O objetivo do casamento é dar condições mais fortes, mais rívidas, para que ambos possam se santificar mutuamente e santificar os seus filhos.